Ter uma relação sexual embaixo do chuveiro não é possível. Primeiro que não há espaço físico pra isso. Ah, mas eu vi no filme, mas no filme era um estúdio gigantesco, eles podiam fazer isso. Não era ali dois por dois, com aquele box de plástico, né? Que só funciona quando o cara estala, depois ele só fecha assim, ó. Poxa, quanto tempo faz você não dá um chupetinho, um boquetinho pra mim? Aí a mulher, ai amor, não, hoje não, ai. Ô amor, eu sou uma goleza, ah não, ai, para, que chato. Porra amor, o que que custa, meu, orra? O que que custa? Ai, meu. Tá. Chuveiro vagabundo, fica aquele rodízio, quem é que fica embaixo da água quente daquela merda? Aí fica assim, né, um, dois, girou, um, dois. Fazer um happy hour, aí você liga pra casa, oi amor, o pessoal aqui do trabalho vai fazer um happy hour hoje aí, vamos ali no Curitibano, vamos tomar uma gelada lá com o pessoal do escritório aqui. Tudo bem? Hum. Quem que vai? Ah. Alô? Alô? Agora é um homem. Alô cara, como é que vai, tudo bem? Tranquilo. Oi, mas como é que você fala, da onde? Do telefone. Qual a música que você vai pedir na nossa programação? Could you be love? Could you be love? Muito bem, muito bem, muito obrigado pela sua participação. Could you be love? Nós não estamos achando essa música na programação, então vai, Fábio Júnior, para você. Porque o homem tem dessa, tudo tem que ter comida, aniversário, comida, né, batizado, comida, casamento, comida, sai com a gente e dá uma comida, tudo tem que ter uma comida, né, e aí vai levar a gente aonde? Só em rodígio. Em vez de, vamos fazer um programa de casal, é no rodígio de carne, é no rodígio de pastel, é no rodígio de pizza, vai se ferrar. E o pior que diz assim, olha, você tá com muita fome? Porque se tiver, nós vamos no rodígio. Alô? Alô? Alô, quem tá falando? É um babaluco. É um babaluco? É, você fala, de onde? Da praça. É, você fala da praça? E escute, o que você quer aqui na Rádio Ribeirão? Eu queria pedir uma pizza. Porque senão é prejuízo, eles têm que ficar comendo. Sabe, essa maninha encheu o cu de carne, o que é isso? Obrigado. Eu até, olha, eu até gosto, mas não desse jeito, né? Tô aqui ainda. Cadê minha pizza? Eu já falei que nós não temos pizza, nós somos uma rádio. Ah, nós estamos na rádio? Sim. Com um monte de gente ouvindo? Sim. E o que você quer dizer? Fala de uma vez. Ah, eu queria mandar todo mundo tomar no olho do cu. Então, começa uma forte ventania. embebido de uma dor sem fim. Ai, de mim. Muito mais dor. Mais dor. Mais dor. Ai, de mim. Um sofrimento terrível. Muito sofrimento? Muito sofrimento. Vamos, meu tricolor. Sai da segunda, meu Paraná. Não sei o que eu tomei hoje. Não sei o que eu tomei hoje. Muito obrigado, senhores e senhores. Obrigado pela participação de todos vocês. Obrigado. 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 Obrigado.